A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, quatro vozes no só coração, programa Vozes do Sertão. Oh, moça de riso fácil, venho te contar meus causos, de olhar pra lua cheia, do final da tarde pra noite inteira. Morando aqui no mato, não vi a razão além, mas o brilho dos seus olhos me deixou refém. Tive que vir pra cidade pra buscar no fundo desse seu olhar, o que me faltava aqui pra falar a verdade não ia encontrar. Nem no mel das abelhas, nem o doce do teu beijo, nem no perfume da rosa, é tão bom quanto o teu cheiro. Vem cachoeira, mulher em mim, vem noiva linda, de amor sem fim. Estou na igreja, não saio daqui, eu marco a data, você diz que sim, meus padrinhos eu até escolhi. Nem no mel das abelhas, nem o doce do teu beijo, nem no perfume da rosa, é tão bom quanto o teu cheiro. Vem cachoeira, mulher em mim, vem noiva linda, de amor sem fim. Estou na igreja, não saio daqui, estou na igreja, não saio daqui, eu marco a data, você diz que sim. Vem cachoeira, mulher em mim, vem noiva linda, de amor sem fim. Estou na igreja, não saio daqui, eu marco a data, você diz que sim, meus padrinhos eu até escolhi. Alô moçada, um bom dia do Vozes do Sertão. Mais um sabadão, hein moçada? Bom demais, é isso aí turma, de novo aqui, hein? E começando esse sabadão especial, mandando um abraço para toda essa imensa região. Alô Piovani, galera de Novo Horizonte, região, está assistindo a gente lá no FI. Sempre assiste, né, sendo na audiência, galera do Novo Horizonte, o Vale Formoso, minha terra querida, onde eu nasci. Eita, meu filho, bom demais. Sales, Irapuã, Itajubi, que é próximo de Catanduva também. Pidorama, terra da gente. E aquele seguidão naquela linha lá, Marília, Lins, todo mundo assistindo também. Rapazes ali, passando ali Marília, Cafelândia, Julio Mesquita, pessoal ali de Lins, tudo acompanha o Grupo Vozes do Sertão. Tupã, Presidente Prudente. Presidente Prudente. E vai que vai. E nós temos uma grande audiência na região de Prudente lá, né? Estamos aí sempre mandando abraço para toda essa região que nos assiste e pedindo mais uma vez para todos vocês ajudarem aí a Valentina, pessoal. Então estamos ajudando na campanha Cure a Valentina, né? Tem o Instagram que está passando aqui embaixo, a gente já anunciou nos outros programas, que a Valentina tem uma doença chamada AMI, AMI tipo 1, ou tipo 2, agora não me lembro. Mas é uma doença muito rara, né? E é uma doença degenerativa. Se não for tratada pelo menos até os dois anos de vida da criança, ela não tem mais chance. Então nós temos aí essa campanha rodando, aí tem o Instagram aqui da Cure a Valentina. A medicação é uma medicação em dose única. É uma medicação, eu andei lendo um pouquinho sobre isso, e é uma medicação que faz a função que um gene, que a Valentina não tem, faria no corpo humano perfeito. E é um medicamento bem caro, né, Ricardo? É um medicamento que custa mais de 2 milhões de dólares, né? E esse medicamento eles estão tentando viabilizar o governo, né, através de uma ação governamental, mas ainda está em processo de certificação, né? Da liberação desse medicamento aí, para que quem tem, são poucos casos no Brasil, sabe? Mas quem tem está entrando na justiça para ver se consegue, enquanto não consegue. Pessoal, acessa o link aqui se você puder doar, qualquer quantia que seja, vale a pena, hein? E hoje o programa vem sempre, né, com aquele apoio daquela galera que ajuda a gente estar no ar, no ar todo sábado para vocês. Às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, né, Sabiá? É isso aí, a gente está colocando nas redes sociais, né? Fiquem ligadinho aí na sexta-feira que a gente anuncia aí, mais ou menos, o horário que vai ser o programa, devido à Fórmula 1, né? É, os trailers da Fórmula 1 e outros compromissos, né? Os trailers estão aí dando essa divergência de horários aí. Mas fiquem ligadinho nas nossas redes sociais que a gente avisa vocês. Esses parceiros que estão com a gente aí sempre são a Ciamara Alimentos, com um maravilhoso mix de produtos, né? A Ciamara a gente conhece desde pequeno, porque tem uma longa história aí na nossa vida. A Ciamara está nos mercados, nas mercearias, nas lojas do ramo. E se você tem uma mercearia e não tem o produto Ciamara, ligue o telefone aqui, acesse o link do seu vídeo aqui e contacte já um revendedor da Ciamara. Hoje tem uma presença mais que ilustre no programa, né, gente? O programa está recheado, hein? Hoje está bonito, hein? Coisa boa demais, hein? Quem está aí hoje? Daqui a pouquinho, depois do comercial da Ciamara, Lorena e Rafaela, mais uma vez aqui. Ah, as meninas aí, ó. Tá bom demais. Fiquem ligadinhos aí. Roda o VT para nós, aquele comercial saboroso da Ciamara. Vamos lá. Rafael, a Ciamara, além de mais gostoso, ela é mais saudável, tem a linha Natural Food. É, meu amigo Ricardo, tem muitos produtos para você que gosta de alimentos que fazem bem para a sua saúde, viu? Como, por exemplo, o mel, aveia e esse maravilhoso mix de castanhas. E não é só isso, não. A linha Natural Food tem muitos produtos. Vale a pena conhecer todos eles, viu? Ciamara é mais gostoso. É isso aí. Vocês curtiram o produto da Ciamara aí, gente? Fiquem ligadinhos aí nos mercados e vamos procurar esse produto maravilhoso. E hoje aqui com a gente, mais uma vez, a presença ilustre dessas meninas lindas e maravilhosas. Essas vozes maravilhosas. Batuta demais. Lorena e Rafaela. Meninas, um beijo no coração de vocês e obrigado mais uma vez pela presença. Como que está o trabalho de vocês? Estamos sabendo que vocês lançaram um clipe com o Zezé de Camargo. Conta um pouquinho para a gente aí como que foi essa gravação com o Zezé e como que está essa divulgação, como está sendo para vocês essa música Matuto. E já sapeca aquele modão para nós. E canta ela para a gente depois. Alô, pessoal do programa Vozes do Sertão. Todo o pessoal da TV Band. Aqui é a Lorena. Bom dia, gente. E aí, tudo bem com vocês. Com a gente aqui está tudo mil maravilhas. Aqui é a Rafa. Já desde o início dessa entrevista, eu quero agradecer o carinho de todos vocês com o nosso trabalho. E contar, a gente veio aqui para contar vocês as novidades aí do trabalho do Lorena e Rafaela. Todo mundo está curtindo agora a música Matuto. A gente virava uma participação com o Zezé de Camargo. Que para a gente tem colhido bons frutos. Rendido bons frutos. E contar para vocês como foi essa experiência. O Zezé, a gente sabe que é espelho para todos os artistas da música Sertão da Níria. Principalmente a nova geração. Incrível referência. Incrível referência. Incrível ser o nome que a gente pôde conhecer também. A gente sabe dessa música Matuto. É uma homenagem ao seu Francisco. Que infelizmente a gente não pôde cantar dele em vida. Então, esse clipe Matuto tornou-se uma homenagem muito linda, muito emocionante ao seu Francisco. Tanto que a todo momento no clipe que vocês estão assistindo tem um retrato do seu Francisco. A todo momento cantado para ele. Então, para a gente foi, foi, é, está sendo. É uma experiência incrível. Muito emocionante. Muito importante para a nossa carreira. É isso aí. E novamente vou mandar um grande abraço ao Zezé de Camargo. Agradecer o carinho com a Lorena e Rafaela. Com certeza. Esse trabalho maravilhoso. Todo mundo está curtindo com certeza a música Matuto. E além dessa novidade, a gente gostaria de lembrar que todo mês no nosso canal do YouTube, Lorena e Rafaela Oficial, tem uma música nova no nosso projeto acústico. Isso. E logo mais também tem mais produções aí. E a gente gravou um EP bem especial com mais o Pinocchio. E estamos aguardando o momento que essa pandemia dê uma clareada também. Porque a gente sabe que o cenário da música hoje está um pouco difícil, né? De trabalhar por conta da pandemia. Já, já a gente vai falar disso também. Mas, graças a Deus, as portas têm se abrindo cada vez mais para o nosso trabalho. Obrigada a vocês, todo o pessoal da TV Band, do Vozes do Sertão, pelo carinho com a Lorena e Rafaela por esse espaço. Isso mesmo. Fiquem de olho nas novidades. É. É. Fiquem de olho nas novidades. Fiquem de olho nas novidades. Fiquem de olho nas novidades. O tempo passa, as horas chegam, feito minutos. O que plantei cresceu de imprensa, já me deu frutos. O que semeio, garanto sempre colheita boa, boa. Tenho certeza, quem faz o mesmo, o tempo voa. Feliz daquele que sabe bem o que é plantar. Sabe onde vive feliz sem reclamar. Feliz daquele que a consciência está tão leve. Calma inocente, pura e clarinha, parece neve. Falo de mim, esse matuto que aqui expressa. Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta. Minha morada, minha morada, esse sertão que Deus me deu. A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu. Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido. Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho. Cuido daqui como se o mato fosse meu filho. Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso. Falo de mim, esse matuto que aqui expressa. A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu. Verde que cerca esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui o que eu preciso Homenagem ao seu Francisco Falando em coisa boa, a gente tem sempre a presença dos nossos amigos da Biatino Gold Pão Tem o palito três queijos, o dadinho de tapioca e é claro, aquele pão de queijo saboroso demais Você também que tem o seu mercado, tem a sua mercearia, o seu bar Que quer trazer para o seu mercado, para o seu comércio os produtos da Gold Pão É só acessar o link que está aqui embaixo Contacte um revendedor e traga para o seu estabelecimento Porque o produto é bom demais Você vai ver, olha só que VT maravilhoso Hum, que cheirinho bom! É a nova linha de pão de queijo Biatino Aqui é Biatino a qualquer hora Pão de queijo Biatino combina com requeijão, presunto e queijo, manteiga E na sobremesa com doce de leite ou chocolate Ah, e tem dadinho de tapioca Biatino Para servir no Coffee Break e no Happy Hour E o novo palito três queijos que a criançada adora Biatino vem congelado É só assar e curtir o momento Biatino, nos melhores supermercados e conveniências Produtos com a qualidade Gold Pão Ô rapaz, vamos fazer uma homenagem para o Sérgio Reis agora aqui? Essa é boa, hein? Então vai, vamos lá Meio de improviso aqui, vamos lá Não importa a raça, meu filho Não importa a cor O negócio é ter paixão, viu? O negócio é beber e amar Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Ah, meu filho É bom quando pega pro rabo, assim, igual a lambaria, assim, né? Meio arrastando, né? Ih, rapaz de céu Deu uma engastalhada aí, Sabiá? Lembrava dessa aí? É, mas boa demais, né, rapaz? Essa é boa demais da conta, né? Panela velha, né? Rapaz, pega de susto, né, Sabiá? Faz parte Mas, ó, fala a verdade pra vocês Tem que lembrar dessas modas de outrora aí Porque as coisas hoje estão meio desarrumadas, né? Você vê? Lorena e Rafaela Fazendo esses modão que elas estão fazendo hoje, não é verdade? Estão carregando a tradição, né? Estão carregando a tradição, rapaz Ih, eu falo assim A voz delas é diferenciada, né? A voz delas Tem uma potência, né? Tem uma potência, cara A voz delas Vê que elas invertem as vozes, né? É, elas fazem um Os modão mais antigo A Rafaela faz primeiro É isso aí A voz mais potente, né? Eu tô olhando E os modão mais romântico A Lorena faz primeiro Com aquela voz mais suave Show de bola Bonita demais Eu tô olhando aqui, rapaziada Que agora chegou notificação Tá vibrando, tem aqui, ó Cês não acreditam Confirmado o lançamento do clipe Do Voz do Sertão Dia 9 de julho É, moça aí É Jogou no rabo do Aguiar Agora, hein, rapaz É? Agora foi confirmado O Aguiar mandou uma mensagem agora Falei assim Pode anunciar Que dia 9 de julho Tem lançamento do clipe Tá no corvo Azedou agora, hein, guerra Rapaz, agora vai, então, hein? Agora vai, rapaz Ah, meu Deus Lorena e Rafaela Esse mercado sertanejo Que tá acontecendo agora Nas lives, né? Esse mercado que eu falo O repertório sertanejo Deu pra perceber Que está tendo uma mudança grande O pessoal tá optando aí Pelas músicas de antigamente, né? Vocês estão nessa linha Já há algum do tempo Quanto Como é que tá Esse trabalho de vocês? O que vocês estão achando Dessa mudança No mercado sertanejo? Conta pra nós E já solta mais Aquele modal ajeitado Olha, a música sertaneja Ela sempre foi muito forte No nosso país As festas As maiores festas Os maiores eventos É da música sertaneja E acredito que Todos os estilos Que vem somando Dentro da nossa música sertaneja Todos os cantores Os artistas Principalmente as redes sociais Que hoje Desde esse momento De pandemia Que nós precisamos Ficar resguardados Em casa Então a gente não faz Todos os artistas Hoje estão Focados nas redes sociais Que tem Mostrado Muitos talentos Novos Muitos trabalhos Novos É uma vitrine Muito grande Muito importante Então acredito que Cada vez mais O sertanejo Vem não tomando espaço Mas ganhando espaço Com certeza O seu próprio espaço E a gente fica muito feliz De ver todos os artistas Fazendo o seu trabalho Mostrando pra um público vasto Como é a rede social Tão aberto A novas experiências A novos projetos Então acredito sim O cenário de hoje Embora a pandemia Tenha Fechado os palcos Por um tempo Até então Indeterminado Mas as redes sociais Elas tem dado Todo o apoio Que os sertanejos Que toda música Precisa Pra continuar sendo Levada E transmitida Então acredito que sim Cada vez maior Lembrando que sertanejo Não é só a música O jeito O sertanejo nunca Vai perder espaço Na vida das pessoas Porque faz parte Do cotidiano De quem elas são Então O povo brasileiro É sempre presente É o povo sertanejo Isso Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a velha fera Sentimento assim Sempre uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimento assim Sentimentos Sentimentos Elas cantam tão bem Elas cantam tão bem Que até as versões Que elas fazem Fica bonito É sucesso É sucesso Lorena e Rafael Lorena e Rafael Não tem nem o que falar O repertório delas São muito bacanas Para a gente Relembrar as músicas De antigamente E falando em sucesso Para a gente fazer sucesso Era que acabar a pandemia Como é que faz? Rapaz Para fazer sucesso Era que acabar a pandemia Tem que fazer show E vocês ajudam a nós Lá seguindo Nossas redes sociais No arroba Grupo Vozes do Sertão Lá no Instagram É o facebook.com Barra Grupo Vozes do Sertão Também Nosso facebook Para a galera acompanhar Nosso canal no Youtube Youtube.com Barra Grupo Vozes do Sertão Segue a gente Em todas as redes sociais Para ficar ligado Tudo o que acontece Já manda um abraço Lá no Instagram também Entra no Instagram Direto No aviãozinho Fala Da onde você está assistindo Vozes do Sertão Fala a sua cidade Da onde você está vendo a gente Pede uma moda Vou mandar um abraço Para vocês Para o Sogo Para o tio Para a avó Para a irmã Para o irmão E para toda a sua família Nós vamos mandar um abraço Para vocês Mandar aquela música Com muito carinho Da onde você estiver E vamos mandar também Aquele abraço especial Para a Novo Horizonte Onde tem as quatro lojas Dos supermercados Piovani Supermercados Piovani O melhor de toda a cidade E região É aquele que te atende Muito bem Com o melhor preço Da cidade Viu Você conta com Supermercados Piovani E também conta Com a Quality Bull Que é a grife da carne De Novo Horizonte A Quality Bull Tem lá Tudo para o seu churrasco Desde a parte De acessórios Também os temperos O sal de parrilha Tem lá cervejas especiais Tem bebidas também Diferenciadas lá O whisky Tem um tal do Royal Salute Lá que é chique demais Já fui ver Estou até babando Em cima daquele trem Esse é doce Doce Bonito Você encontra tudo Para o seu churrasco E também acessórios Lá na Quality Bull Vamos rodar o comercial Do Piovani Simbora Supermercado Piovani Preço bom e honestidade Carinho com você Supermercado Piovani Preços baixos todo dia Economia para valer Um show de ofertas Preços baixos todo dia Economizar O melhor atendimento Condições de pagamento Aqui você vai encontrar Supermercado Piovani É isso aí pessoal Lorena e Rafaela Obrigado mais uma vez Pela presença Maravilhoso né pessoal Passa rápido Pelo amor de Deus Qualidade total De voz Músicas Repertório Pelo amor de Deus Fácil Isso aí você põe no carro Você fica 3 dias Ouvindo as músicas E não cansa né Então mais uma vez Um beijo no coração de vocês Obrigado pela presença De vocês aqui No nosso programa E já deixa aquela moda Para a gente fechar Legal esse programa aqui Um beijo para vocês aí Agora infelizmente O programa está chegando No fim Nossa participação aqui agora Vem chegando ao fim Mas nós queremos agradecer Imensamente A todo o grupo Voz do Sertão Obrigado a todos os telespectadores Ligadinhos Vocês fazem Toda a diferença Na vida da gente Obrigado pelo carinho de vocês Lembrar as nossas redes sociais Para o pessoal Que quer nos acompanhar Quer conhecer mais Sobre o nosso trabalho Né Lorena Sim É o Lorena e Rafaela Oficial No Facebook No Instagram E no Youtube É isso aí gente Obrigada pelo carinho Um grande beijo a vocês Até a próxima Música É nesse sonho Que eu te encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente E nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louco pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu sol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz E é isso aí Esse foi o Vozes do Sertão na Band Com a presença de Lorena e Rafaela Show de bola hein gente Olha vamos agradecer mais uma vez Os nossos patrocinadores aí Se amar alimentos Com um mix de produto maravilhoso Todo programa a gente fala De um produto diferente aqui A Biatina e Gol de Pão Com esses maravilhosos dadinhos de tapioca O palito três queijos E o pão de queijo É claro Quality Bull A grife da carne de Novo Horizonte E os supermercados Piovani Sendo a melhor opção De Novo Horizonte e região Vamos embora De uma moda chique demais moçada Vamos lá Vamos embora Tchau pra vocês Até sábado que vem Valeu turma Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Pra minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mata e nem espinhos Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um colte cavalinho Eu nada tenho a perder Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça De um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram recado Tão armada até ausente Vai chover balas no mundo Se nós topa frente a frente Adeus, adeus, preto, velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Valeu! Segura nós!